Tem gente que ainda está hoje Não conche caminho, liberdade de expressão É bom que me cresce, bufado, caboneira É bom que me cresce, bufado, caboneira Trafado, deixa flado, cabão, importa o que está fã Deixa as pá, boca mora na ladeira Deixa as pá, boca mora na ladeira Se o dilema que está por um problema Que ele que é nosso, está no nosso coração Se apanhar os bem, o corpo afastado Arranhar os barrabaia Se apanhar os bem, o corpo afastado Se apanhar os sabor, eles vão dar lá Não dá pra comprar Se sabor a quem é que cresce, não sei que flam A mídia não crê, a gente sabura Junto com nós Com quentura na cor, com luta, chique e doce Temperatura na sala, dá por no chique e loucura Junto com nós Luta brambam Junto com nós Luta brambam Se sabor a quem é que cresce, não sei que flam A mídia não crê, a gente sabura Junto com nós Diga na minha, que é pra mudança Luta brambam Diga na minha, que é pra mudança Luta brambam Diga na minha, que é pra mudança Diga na minha, que é pra mudança Muita vontade de encontrar Quando dança brambam Vem pano brambam Vem pano siri, jati mais Vão dançar com o gol, vem tá no bravado Vem tá no sirito, sirito a timaxi Muita sirito a timaxi Sirito a timaxi Se é sabura que meus crescinti Meus tem que fazer Me jantre a gente sabura Junto com nós Chega na minha e capa no dança Luta bram-bram Chega na minha e capa no dança Luta bram-bram Luta bram-bram Junto com nós Ai ai Luta bram-bram Se é sabura que meus crescinti Ai ai Luta bram-bram 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 Obrigado.